Quer ver como é que a vida é relativa? Uma coisa que é muito ruim pode ficar muito boa. Quer ver, por exemplo, ônibus. Ônibus é legal pra caramba. É ou não é? Chovendo, os vidros fechados, tudo abafado, alguém peidando, e o Jacu escutando funk sem fone de ouvido, lá no fundo. Centiquica, centiquica, centiquica. É o céu na terra. Você não quer conseguir segurar, você quer conseguir respirar. Respirar, você tá sufocado, sem ar, gente, te enrabando. Se você levantar o pé, você viaja igual o Saci, o resto. E alguém bate no seu ombro e fala no pé do seu ouvido. Dá senso? Dá senso pra onde, gente? Eu sou preto, eu não sou mutante, não, velho. O cara tá achando que eu sou azulão do X-Men, sabe? O noturno, soma, aparece, soma, aparece. Não! Aprenda, ônibus lotado é igual um menino nascendo de parto normal. Parecer uma gretinha sem fia, cabeça e vai, bicho. Não tem que ficar conversando. Mas mesmo esse inferno do ônibus pode ser bom. Isso que é o louco. Sabe? Agora é a hora que os povos vão se emocionar aqui, sabe? Porque dá pra ser feliz dentro de um ônibus lotado. Sabe? Porque tem vários tipos de ônibus no Brasil. Tem o ônibus presídio, que é feito pra 100, tem mais de 2.500 lá dentro. E tem o ônibus surf. Ônibus surf. Você pega ele seis horas da tarde no centro da cidade, segunda-feira. Você dá sinal. Ele vem, para. Isso aí ele parando, pra quem não entendeu. Abre a porta e você não precisa entrar. Porque a onda te leva pra dentro. Você entra mesmo se você não quiser. Um dia eu vi um cara fazendo o cu, ele foi sugado lá pra dentro, gritando. Eu não quero, eu não quero. Mas não adianta. Porque aquele espaço da porta, a roleta, desafia a lei da física. Ah, dois copos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ocupa sim. Sabe? É porque Newton nunca andou de onça. Se ele tivesse andado, ele ia ver. Eu já fiquei tão enjambrado. Olha ela. Eu já fiquei tão enjambrado dentro daquele ônibus, que eu vi uma mão preta na minha frente. Eu olhei pra ela e falei. Será que é a minha? Vou tentar mexer um dedo. Não mexeu. Eu falei, não é a minha, sabe? A minha tá por aí. Uma hora eu acho, ela tá aí, ela tá aí. Na hora que você passa a roleta, é a primeira alegria. Parece que você nasceu. Mas tem mais. Agora que é a hora de emoção. Segura o coração aí. Você olha pro corredor do ônibus e vê a última cadeira vazia. Você olha pra aquela cadeira, a sua primeira reação é olhar pra trás. Ver aquele tanto de gente enjambrado e rir. Você vai andando, parece que as pessoas estão te olhando e batendo palma. Viva! Viva! Você senta naquela cadeira, você não tem conta. Você não tem problema. Você não tem filho. Você não tem crise. Você não tem nada. Você tá na cadeira. Você tá completo. Você tá cheio de paz. Você tá feliz. Você tá vibrando, olhando pra quem tá em pé e pensando. Se fudendo. Sabe, dois minutos depois você volta pra realidade. Você escuta o barulho da roleta. Uma tia. 60 anos. Expressão de 315. Cheio de sacola na mão. Vai de material escolar a verdura. Que as verduras verdinhas, que as rois de cor bonita. Você não sabe que hora que é a verdura e que hora que é as varizes descendo a perna dela. Sabe, ela para do seu lado com aquela respiração discreta de Darth Vader. Sua primeira reação como um bom cidadão? Eu sou cego. Segunda reação, eu sou uma bela adormecida. Eu tô dormindo, eu tô dormindo. Aquilo ali tem uns que até baba pra ficar verdadeiro. Enquanto tá babando, tá lembrando que a mãe ensinou a respeitar os mais velhos. A ajudar. E tá lembrando disso e lutando contra. É mentira. Eu não tenho mãe. Eu sou órfão. Eu fui criado na FEDEM. Meu pai me violentou. Você vai criando tragédia na sua cabeça. Sua última esperança é virar. Quer sentar e falar. Não, eu tenho hemorroida. Mas isso nunca vai acontecer. Ela vai virar pra você e falar. Eu quero. E ela senta, olha nos seus olhos e fala. Deus te ajude. E por incrível que pareça, mesmo em pé, você tá feliz. Você fez o que você tinha que fazer. É claro que toda hora que você olha pra ti, você não controla seu cérebro. E ele pensa. Deus te leve. Mas o importante não é o que você pensa, é o que você faz.